Quando a gente fala da nova política, de uma discussão e de um novo modelo, a gente está colocando na pauta da discussão justamente isso. Será que ainda funcionam aqueles acordões políticos onde os caciques se reúnem e definem como vão fazer, como vão lotear um governo, como vão disputar a orientação para conduzir o executivo? Acho que esse tempo acabou. Esse tempo não permite mais porque a conversa é direta entre o candidato e você, eleitor. A conversa é sobre proposta, sobre o que vai se fazer dentro do executivo. E a população inteira já tem acesso pelas mídias sociais, tem acesso por aqui, pelas oportunidades, que alguns insistem em fugir da oportunidade por não ter o que falar. E é isso que acontece. Quando você não tem preparo para assumir uma responsabilidade desse tamanho, você foge do debate.